Just as well as the sky Ele derruba muralhas, destrói as mentiras Would it hurt me like it did back then? Me ajudar Seu susto e paciente Não há nao e ae É assim pra mim O que eu consigo? É assim pra mim O que é isso? 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 O que é isso?